Eu vou acabar com a sua vida, amigão Nossa, ai meu Deus Eu vou acabar com a sua vida Rapaz, e não quero treta com ele, tá família Só pra furado mesmo, nem que morte Ai, 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 cai Ai, cai feio E não quero treta com ele, tá família Só pra furado mesmo, nem que morte Como é que eu vou gravar? Ebi 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 Sai embaixo ainda caralho Ai Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Você machucou aí? De trás não para de sair O meu de trás fica saindo de ladinho toda hora, cara Porque moto de asfalto Opa Olha o buraco aqui Isso vai ter que descer, Sara Tolou Eu vou pegar na lama Tolou Ela tá de chinelo Vai descer na lama Legal Tolou o pezinho Eu falei pra botar a bota Ai, desatolei a moto Bora, Sara Vamos continuar Ai Caímos Ai Ai, essa parte 2 deu trabalho Nossa, galera Ai Coitada da minha moto, gente Ai Nossa Só foi eu falar que eu não tava sujo, galera Ai Tô pelo lado do Brasil Ai Uhuhu Agora Tamo batizado, né, fi? Vem, rapaziada Cantinho Tomar cuidado Não pode se empolgar Não pode se empolgar Não pode se empolgar Ainda bem que tá gravado, família Eu vou acabar com a sua vida, amigão Eu vou acabar com a vida desse cara É foda, né, mano? Obrigado, Jesus Montinha tá tudo certo Graças a Deus Machucou não, mano Machucou não, mano O mano Me fechou Oxi Ele deve tá ali, ó Com o trio Ainda bem que eu tava gravando, mano Vou acabar com a vida desse cara, velho Machucou não Tá de boa, mano Machucou não Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis Lindeza Oh, meu Deus Por que você ficou aqui? Oh, Dom Vem cá, me dá um abraço Vem cá, me dá um abraço Obrigado.